Mamãe, que bonitinho, mamãe! Eu sou um neném! Eu sou um neném que tô pegando sal! Neném! E eu só tô com a filha! Ai, que bonitinho, mãe! E eu só tô pegando sal! Oi, amora Ecos! Tudo bom com vocês, pessoal? Iniciando mais um vídeo aqui no canal pra vocês, gente. Hoje vai ser um vídeo diferente do que eu costumo fazer. Eu vou gravar um vlog de rotina, digamos assim, mas é da minha rotina de domingo, gente. Acho que eu nunca mostrei aqui o que eu faço nos meus domingos, né? Vocês já devem ter percebido que eu dou uma sumida das redes sociais porque meus domingos são mais em off. Mas hoje eu resolvi mostrar pra vocês o que eu faço. o que a gente faz, né? Pra relaxar no domingo, pra descansar, enfim. Já quero avisar que não é só eu que tô mostrando a minha rotina de domingo. Vai ter mais cinco amigas lindas que vão estar mostrando também a rotina delas, o que elas fazem, se elas descansam, se elas fazem faxina, se faz almoço, se não faz. Enfim, vai estar todo mundo mostrando aqui. Então eu vou deixar o link delas aqui na descrição do vídeo. Não esquece de ir lá conferir o vídeo delas porque também tá muito legal, gente. Eu tô na casa dos meus pais, que fica no Rio, mas fica numa parte mais isolada do Rio de Janeiro. É mais escondido um pouco. Então é quase uma roça, gente. Assim, é mato. Digamos assim. E aí a gente vem pra cá pra relaxar, pra descansar um pouco, pra sair um pouco do fuzuê da cidade, pra Manu poder brincar um pouco, né? Assim, ao ar livre, poder tomar um ar, né? A Manu tá lá com o vô dela tomando um solzinho, aproveitando de manhã. Aqui tá um dia lindo, gente. Radiante, azulzinho, azulzinho. Mas tá um friozinho gostoso da manhã. Tá uma delícia, uma delícia. Vou mostrar mais ou menos aqui pra vocês como que é a nossa rotina quando a gente tá aqui. Eu já arrumei aqui a cama, né? Já mostrei pra vocês aqui eu arrumando a cama. Pra começar o dia. E na época que a gente tá fora de casa que também não tem tarefas pra fazer. Então eu vou mostrar pra vocês fazendo almoço, mostrando tudo. Ó, gente. Já dei uma arrumada aqui na cama. Gente, o dia tá tão lindo. Tão lindo, tão lindo, tão lindo. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Olha só. Ui. Olha como é que tá lindo. Verdinho, verdinho, verdinho. Nada mal, né? Acordar sentindo esse cheirinho da natureza. Esses passarinhos cantando. Não sei se vocês conseguem ouvir, gente. Os passarinhos. Porque eu acho que o celular não capta. Não capta. Capta o som. Mas tá um... Verdadeiro coral aqui. Manuzinha. Manuzinha. Você tá pegando o sol, filho. Você não quer nem saber mais da mamãe. Você só quer liberdade. Você só quer liberdade. Que coisa mais gostosa. Que essa roupa toda descombinando. Que coisa bonita, boy. Cadê a Manu? Manu. Quer nem saber. Ela quer desbravar. Quer andar, ó. Vai, filha. Vai, filha. Vai andando na pontinha do pé. Vai. Isso. Ela andando. Isso, filha. Pisa no barro, filha. E você, amor? Bom dia. Bom dia. Tem mais nenhuma palavra pra dizer? Tô com sono ainda. Eu também. Filho, eu não acredito que o vovô fez isso com você, filha. Sentou a bunda no chão. Não creio. Conta pra ele quem lava as suas roupas. Pega a folha. Ela desbrava tudo. Ela quer saber, quer pegar. Ó, puxando a graminha. O que que é, vovô? Coitado, ficou tudo sujo. Tá aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Filha, você está olhando o trator Filha, você está olhando o trator Filha, eu gosto de comer comida de bananas e frutinhas docinhas, eu adoro Filha, você está impedindo ela de abrir a boca Filha, acho que não, deixa eu soltar aqui Filha, ela vai arrancar o resto, mas tudo bem Filha, não papai, eu não sou o sábio Filha, vai brincar Filha, você vai brincar Olha quem está mudando o prato Bate no mau prato Filha, a banana é amassada Filha, tira o olho da minha banana Você não vai pegar minha banana Você já come meus biscoitos Não pode Não pode Ó Ó Oi gente Tô aqui ó, tirei uma facezinha da nossa hortinha Tá bastante sol, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver Olha que lindo Mostra aqui, amor Esse daqui é alface, ali tem cebolinha Aqui é salsa, gente, é uma salsa diferente Ela é tipo crespo, é muito bonitinha por sinal Aqui é salsa normal mesmo Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui Tem alface americano, ó Esse daqui, gente, por incrível que pareça, esse daqui é brócolis É que ainda não nasceu Mas vai dar brócolis americano Aí aqui tem mais alface roxa Ali tem mostarda, olha que bonitinho As mostardas pequenininhas Acho que a mostarda é couve, amor Parece couve Eu acho que essa é couve, né? Parece mais couve Mostarda eu acho que é essa daqui, né? Essa daqui é mostarda, né? Olha só o tamanhozão que já tá Que linda E esse daqui eu acho que é espinafre, né? Espinafre aqui Acho que é o almeirão, né? É, acho que é o almeirão Nem eu sei todos também Mas o alface, ó Lindo, 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 lindo Já vai ser a salada do dia A luzinha tá aqui dormindo Cuidei, mamãe Eu tô cuidando, mamãe Eu tirei uma chanerca, mãe De corlidades, mãe Dormi uma hora e meia De chanerquinhas da manhã, mãe Porque eu tô cansada Porque eu tô explorando muito hoje Eu brinquei na grama Eu brinquei nos banquedos Eu brinquei, brinquei, brinquei Aí eu fiquei com sono Eita porguiças Eita porguiças boas Eita, eita Filha Que horror, meu amor Espreguiçou tanto Que soltou até um pum Que delícias Estica, estica, estica Perguiça, guiça, guiça Aqui, gente Já tô terminando aqui, ó O almoço da Manu Já amassei uma batatinha aqui Vou pegar um caldinho de feijão Aqui tem uma cenourinha Que eu também vou amassar E um franguinho Vou botar o pratinho dela Já que ela já tá com fome Ó, gente Manu já tá aqui vestida a caráter Botei um vestidinho Todo camponesa nela, ó Botei um lacinho, né Porque Né, filha Falta uns cabelos pra mim ainda Pachual Ainda faltam uns cabelitos Aí eu botei aqui a minha consola Porque ela pode pisar em tudo Sem problema Muito melhor Ó, e eu passei, gente Esse repelente aqui nela, ó A Manu ainda usa esse repelente aqui, ó A câmera não quer focar E ela também não quer colaborar Ó Que ele pode ser usado a partir de 3 meses Ele dá até 6 horas de proteção Esse daqui eu já comprei faz tempo Mas ainda tem, então ainda uso ele Embora agora a Manu já pode usar algum outro tipo Porque ela já passou de 6 meses de idade E ele, ó Protege contra o mosquito da dengue Zika e chikungunya, gente E a Manu tá aqui, ó Acordou da saneca Tá toda feliz, né, filha Vamos passear? Vamos Vamos passear Mostra os seus dentes Mostra Cadê o dente? Mostra que você já tem 4 dentes Cadê? Cadê o dente? Mostra aqui Não quer mostrar, não? Então tá bom Quando você quiser eu filmo, tá bom? Quando você deixar eu mostro o dente pras meninas, tá bom? Vamos comer uma menininha bem gostosa Manu Ah, 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 ah O mosquito pegou a carinha dela O mosquito te pegou, filha Não pode Fala pro mosquito Não pode Bom, amores Como vocês podem ver Já estou em casa Estou com o soluço Vou tentar falar aqui com vocês É... Eu tava lá gravando o vlog, né No sítio E a minha memória, gente Praticamente esgotou Ficou muito pouquinha E aí eu ia tentar Apagar alguns arquivos Pra poder liberar espaço E continuar gravando Nisso começou a aparecer Umas bolinhas na Manu Que no início tava bem pequenininha Mas depois foi ficando maior Maior, maior Ela foi empolando um pouquinho E aí nós compramos uma pomada Pra poder passar Porque eu imaginei que seria Por causa de mosquito, né? Sítio, roça Essas coisas tem muito mosquito Então eu pensei Ah, deve ser mosquito Já aconteceu três vezes, né? De mosquito pegar a Manu Mas nunca tinha empolado Nem nada Aí nós compramos a pomada Passamos Só que não tava melhorando E aí nós fomos na emergência Com ela E lá eles passaram Um antialérgico Ela tomou já direto lá mesmo E aí a gente veio pra casa Vou mostrar pra vocês aqui Como é que ela tá agora Ela tá com bastante soninho Justamente por causa do antialérgico Eles passaram dois remédios pra ela Um antialérgico e um corticoide Que eu não sei pra que serve Ó, gente Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui Como é que tá o rostinho dela Eu fiz barulho aqui agora E ela acordou Mas ela tá bem sonolentinha Olha o rostinho dela Deixa eu tentar mostrar pra vocês Como é que tá, ó Empolou totalmente assim, ó Olha no rostinho dela Aqui, gente Já tá muito melhor do que o que tava Já tá bem menos vermelho E bem menos inchado Tava muito pior Aqui no pescoço também Na nuca Empolou Né, filha? Mamãe vai abrir Vamos sair, vamos Então, eu não sei se foi mosquito Ou se foi algum bichinho da grama O que foi que causou essa alergia nela, gente? Manu nunca teve problema com isso Com picada de inseto Nem nada Mas o importante é que agora ela tá bem Né, filha? Então, gente Acabou que o nosso vlog foi encerrado De uma forma que eu não esperava, né Que se fosse acontecer Não consegui filmar muitas coisas pra vocês Então acho que vai ficar mais pra um mini Então acho que vai ficar mais Para de rir do meu soluço Então acho que vai ficar mais pra um mini vlog Mas deu pra vocês terem uma noção, né Do que a gente faz no final de semana Que é ficar mesmo num sítio Relaxar Joga jogos de tabuleiro Enfim Eu ainda vou regravar esse vídeo pra vocês Qualquer dia Mostrando com mais detalhes Da próxima vez eu vou cuidar de liberar bastante memória Antes e mostro direitinho pra vocês Mas eu espero mesmo assim Que vocês tenham gostado do vídeo de hoje E não esquece de passar no canal das meninas também Pra conferir Porque tem muita coisa legal também, tá? Um beijo, meus amores Tchau